Salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal, a pedido aí de um de vocês nos comentários, né? Por sinal foi um comentário bastante curtido, pediu aí que eu trouxesse aqui essa escaninha R440 aqui na Cegonha, né? E olha só que bacana aqui de conjunto, cara, que ficou. No caso estou aqui com esse conjunto aqui no mapa EA, bora pegar um trecho aqui muito filé, né? Que vai sendo aqui de Imperatriz do Maranhão, até aqui Belém rodando, e daqui de Belém já tem que pegar um navio, hein? E vai até Manaus, se liga. Será que o destino aí da viagem final tá longe? Se liga. Aqui tem que rodar, hein, migão? Rodar e navegar, né? Então espero que vocês gostem da viagem de hoje, beleza? Aqui nesse trajeto muito filé. Se vocês gostarem, deixe aquele joinha, não esqueça de se inscrever no canal, né? De fazer parte da família, ativar o sininho da notificação e tamo junto, hein? Vamos que vamos. Bora botar a escaninha aqui pra roncar, hein? O tal da Cegonha é o que liga aí hoje, né? E é isso aí, vamos que vamos, bora. E continue também deixando nos comentários, hein, galera? O que vocês querem aí, né? Para os próximos vídeos. Como eu estou fazendo com esse daqui, ó. Comentário mais curtido eu vou estar trazendo, beleza? Tirar aqui também a webcam, né? Senão não tem graça. Carga levinha, né? Os caninhos aí R440. Então vai ser uma viagem de compressão, hein? A não ser que tenha muitos buracos aí pela frente, né? Se tiver buraco aí demais, aí já era, né? Não vai ter como. Mas tirando isso aí vai ser pressão pra caramba, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Primeira ultrapassagem na vida louca. Bora. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O descidor da cabine também tá fraco não, hein, se liga. Será que balança? Saindo aqui de Açailândia, né, simbora. Agora é só o destino aí, galera, 527 km. Açailândia. Espera aí, amigão, só não vai não. Essa física real aqui é um perigo nas curvas, mano. Bora, hein, na vida louca. Tive que frear, né, agora perdi meu embalo pra acabar. Tive que esperar a próxima oportunidade agora, né, de ultrapassar. Divisa aí de estado aí, galera, se liga só. Divisa aqui de Maranhão, comparar, hein. Bora ir arrojando aqui o carro, né, até ver. Belém é o que liga. Belém é o que liga, né, de ultrapassar, né, de ultrapassar, né, de ultrapassar. Caramba, essa idade atrás da outra, hein. Acaba com a pressão, né. Acaba com a pressão, né, de ultrapassar, né. Já era, amigão. Já era, amigão. E aí, amigão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi mal aí, vovão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. desse eu ta doido esse caninha anda demais ae Agora deu ruim, hein Deu ruim pra caramba Se liga só no cenário aqui, galera Que da hora Massa demais, velho Que da hora Problema no motor da Scania Devido a batida ali atrás Mas acho que você que viaja de boa Assim, hein, galera Depois a gente conserta, né Bem-vindo a Santa Maria do Pará Só Luiz, Belém, hein Vai passar sem pegar no meio e fio não, hein Olha só Deu muito ruim aqui Já que não tem outro jeito, né Simbora E aí E aí Belém A710km Agora tá pertinho, hein, galera E aí E aí Motor apagando E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música E partiu descarregar, hein? Bora no 15 de experiência, né? Não vai dar não, cara. Música Música Agora foi, hein? Bora! Música 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 Prontinho, tudo certo, galerinha? Só descarregar agora aqui, né? Pegar nossa grana e já era. Pensa na viagem top, você tá doido? Música R$ 3.000,00, hein? Olha só. Fretinho bom, cara. Na verdade, foram mais de 2.000 Kms nessa viagem. O R$ 5.90,00 foi só rodando, né? O resto foi ali de balsa. Mas tá valendo. Show, show de bola, hein? Só confirmar aqui e já era, galera. Música Prontinho, tudo certo, né? Agora é só esperar aí descer os carros. E tá com a Lepoca no Scan novamente, hein? Scan qualificado até umas horas aqui na Segonha. E é isso aí então galera, espero que vocês tenham gostado do videozinho aí de hoje Se vocês gostaram do video aí, deixa aquele joinha, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, né? Desbate da família Ativar o sininho da notificação pra acompanhar os próximos vídeos do canal E continue aí também deixando nos comentários o que vocês querem aí para os próximos vídeos aqui no canal Qual que meu Deus tá pegando, qual carreta, né? Isso ajuda pra caramba E é isso aí, tamo junto, hein? Até o próximo video, falou, abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho